Não fica claro se é uma tentativa de pacificação do Augusto Aras ou se é apenas uma sujeição incompatível com o cargo, o fato é que o Procurador-Geral da República está conduzindo muito mal as coisas. O doutor Aras, Augusto Aras e toda a gente sabe que eu não sou favorável à eleição para o Procurador-Geral da República, porque não é entidade sindical, que a Associação Nacional dos Procuradores da República é uma entidade sindical. E é uma entidade sindical que diz respeito apenas aos Procuradores da República e o Ministério Público da União não se resume ao Ministério Público Federal. Certo? Não. Tem outros entes. Então, eu sou contra a eleição de lista triplice, aliás, nem está na Constituição. Aliás, eu vou ser mais claro, eu sou contra a que o Procurador-Geral da República tenha de ser alguém do Ministério Público, necessariamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é. É de livre escolha. E eu acho que tem de ser de livre escolha, desde que seja da carreira de direito, né? Ou um jornalista bem formado também serviria, né? Então, esse negócio assim, ah, era muito bom antes. A Procuradoria-Geral da República não está funcionando porque o Bolsonaro não escolheu alguém eleito pela ANPR. Rodrigo Janot foi eleito pela ANPR. Rodrigo Janot é a base que responde pela Lava Jato e a Lava Jato destruiu a política brasileira e nos deu como herança este lamassal que aí está. Então, não é a forma da eleição. Tem a ver com a qualidade das pessoas. E com a razão por que a pessoa está lá. E com a seriedade com que se comporta no cargo. E com os objetivos que estabelecem ao assumir o cargo. E com a disposição de passar mais ridículo ou menos ridículo. De entrar para a história como um rodapé lamentável. Eventualmente, como uma manchete igualmente lamentável. Ou entrar pela porta da seriedade. As coisas não estão caminhando bem com o doutor Rodrigo Ares. Aliás, elas estão caminhando muito mal. Augusto. Eu falei Rodrigo? Augusto Ares. Rodrigo Janot. Augusto Ares. Estão caminhando muito mal. Muito mal. Muito mal de sorte que até quando ele faz o certo, há desconfiança de que está fazendo errado. E eu faço isso, não é para mostrar assim, olha como eu sou isento. Eu não tenho a menor preocupação com o que dizem a meu respeito. Zero. Zero. Eu sei aquilo que eu devo dizer e o faço de acordo com as regras do jogo. Porque tem gente que resolve achar alguma beleza até num filhote de cruz credo, só para mostrar que é isento. Como eu não tenho desconfiança sobre a minha própria isenção, então... Não. Até porque os detratores vão dizer o de sempre. E eu espero que aqueles que admiram o trabalho o façam com critério. Então, vamos lá. O senhor Rodrigo Ares se posicionou contra o afastamento do Ricardo Salles, que eu acho um ministro detestável, do ponto de vista do desempenho técnico, contra o afastamento do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. A oposição pediu e ele se manifestou contra. Eu acho que, realmente, cabe apenas à Procuradoria-Geral da República fazer esse pedido. É, inclusive, a jurisprudência afirmada. Então, ainda que eu ache que o Salles jamais devesse ser ministro, ainda que eu ache que ele responde por boa parte da péssima impressão que o mundo tem sobre o Brasil e com razão, ainda que eu ache que ele responda por boa parte das barbaridades que estão acontecendo na área do meio ambiente que prejudicam os próprios negócios no Brasil, eu não acho que deva ser o STF a afastar o Ricardo Salles. Eu acho que esse pedido tem de partir do Ministério Público. O doutor Aras opinou assim e eu concordo com ele. Tá bom? Hum, tá querendo demonstrar que é isento. Não, eu tô dizendo que aqui a jurisprudência diz. Agora, há outras manifestações do Aras que, infelizmente, e eu espero que ele não vá me processar também como ele fez com o colunista da Folha, que não honram a sua posição de Procurador-Geral da República. E eu vou pegar aqui algumas que são flagrantemente, o termo até fica estranho, flagrantemente escandalosas. Então, vamos lá. A CPI convocou governadores a depor. O doutor Aras sabe que burro não é que o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, como eu disse aqui desde o princípio, proíbe que CPIs investiguem estados. Ponto final. Não é atribuição de CPI investigar estados. Quem investiga a gestão de governadores são as assembleias legislativas. Lembrando sempre que as ações dos governos estaduais estão sujeitas ao crivo da justiça, como sempre, e dos próprios ministérios públicos estaduais. e em havendo alguma agressão à lei federal do Ministério Público Federal. Como CPIs são investigações, são comissões de inquérito feitas pelo parlamento, elas têm uma dimensão obviamente política. E não cabe ao parlamento federal investigar os governadores. um. Dois. A interpretação que sempre se deu e correta ao artigo 50 da Constituição, que não prevê a convocação de presidente da República, e quando o senador Randolfo Rodrigues apresentou esse requerimento, todos os ouvintes desse programa são testemunhas de que eu disse não cabe a convocação, como eu acho detestável o governo do Bolsonaro poder dizer tem que mesmo. não, não, aqui, por aqui, aqui não é assim que funciona. Se vocês querem um programa com ódio é outro, não é o meu, outros. Aqui a questão é técnica. Eu disse aqui, não, não cabe a convocação. E emendei, não cabe a convocação nem do presidente, segundo a interpretação sistêmica que se dá ao artigo 50, nem dos governadores, nem dos prefeitos. porque ali o que se exclui é o chefe do executivo, embora todos seus auxiliares possam ser convocados. Vem o doutor Aras e diz, não, os governadores podem ser convocados. E dá uma interpretação nesse artigo 50 que realmente é do balaco-baco. Se não, aqui o artigo 50 está dizendo o presidente não pode. Então, quer dizer que nas CPIs estaduais não pode convocar os governadores e nas municipais não pode convocar os prefeitos. Mas a CPI federal pode convocar toda essa gente. O senhor está brincando, né? Quer dizer que, então, segundo a sua leitura, as assembleias fazem CPIs mas não podem convocar governadores. Então, o Bob Furruia ou o Vólio Beni. Aí nem Padre Vieira consegue explicar. Porque o Padre Vieira conseguiu pegar o verbo, torcer e fazer o que ele bem entendia, que era gênio absoluto da raça. Eu, às vezes, leio o Vieira, às vezes, não, leio o Vieira sempre, é a minha leitura mais constante, né? Porque ele é uma aula de argumentação. E, às vezes, você percebe o truque ali que até irrita, mas quase sempre genial. Então, vamos lá. O doutor Alex está dizendo o seguinte, uma CPI estadual não pode convocar governador. Então, de estado para estado, então, veja, CPI estadual não pode convocar governador estadual. Uma CPI municipal, portanto, não vai poder convocar o prefeito de município a município. Mas uma federal de federação para estado e para município aí poderia, segundo ele. O senhor está brincando? O senhor acha que isso é pacto federativo? O senhor não se constrange? Não olha no espelho e fala, ô, Aras, você exagerou. E você, Reinaldo? Alguma vez já se olhou no espelho e disse, Reinaldo, você exagerou? Ih, um monte. E procura me corrigir. O senhor está brincando, né? E aí eu sou obrigado a concluir que o senhor está falando isso só para fazer vontade do Bolsonaro. E como o senhor tem de ser reconduzido ao cargo e ele é que determina essa recondução ou não, a sugestão para a recondução, aí fica ruim. Agora, o senhor tem de ser reconduzido ao cargo pela competência do seu trabalho e não envergonhando a lógica jurídica. Assim não dá. Ah, mas você não gostava do Aras porque ele bateu na lava jato? Eu já disse isso aqui 500 vezes. Eu não gosto de pessoas, quer dizer, eu gosto de pessoas, mas na vida pública eu me interesso por aquilo que essas pessoas fazem. se eu concordar muito bem, o que eu vou fazer? Aí, gravíssimo, ele próprio pediu, opa, minha função está tendo atos antidemocráticos, esses atos antidemocráticos eu preciso pedir investigação. Aí ele pediu. A investigação foi aberta. Aí a Polícia Federal, Justiça se faz, se investigou. E entregou coisas do arco da velha. Coisas do arco da velha. Foram encontrados indícios de que congressistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro planejaram a propagação de discurso de ódio. Está cheio de evidências. Tem um bilhete que ele é encontrado com o tal blogueiro Alain dos Santos e há evidências de repasses federais para essas páginas e esses sites que diz assim Objetivo, materializar a ira popular contra os governadores e prefeitos. Fim intermediário, saiam às ruas. Fim último, derrubar os governadores e prefeitos. Há evidência de rachadinha no gabinete da deputada Aline Sleutges que recebeu diversos depósitos de funcionários do seu próprio gabinete envolvido ali com os atos também. aí a Polícia Federal pediu novas diligências. No dia 4 de janeiro no dia 4 de janeiro o Alexandre de Moraes que é o relator do Supremo mandou o pedido para a Procuradoria. Sabe quando a Procuradoria deu resposta a ele? No dia 4 deste mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele ficou cinco meses com o troço lá e depois de cinco meses devolveu e não viu nada a investigar. Nada. Pediu arquivamento. Pediu arquivamento diante dessas coisas escandalosas. Por si escandalosas. De novo, porque o Jair Bolsonaro quer. Aí o senhor não vira mais Procurador-Geral da República. O senhor vira Procurador-Geral do Bolsonaro. Não, eu não quero um Janot que fique tentando derrubar presidente a toda hora. Não é isso. Que apresenta a denúncia contra o presidente e depois você vai ler a denúncia e não tem nada além de ilação. Aqui se trata de aprofundar a investigação diante de indícios óbvios de crimes. E a sua última foi mais fabulosa, porque agora eu descobri que o Dr. Aras ele também tem um entendimento muito particular da língua portuguesa. O PSDB recorreu ao Supremo para que o Bolsonaro seja obrigado a usar máscaras em ambientes públicos. quando ele faz esse negócio dele. O Dr. Aras deu o parecer, disse, não, não é obrigado. E argumentou que isso é parte da chamada liberdade de expressão. E aí ele afirmou uma coisa realmente assombrosa que está escondida ali no negócio. Ele disse o seguinte, presta atenção aqui, vai bem, o Bob Furruia. Embora seja possível imaginar que a não utilização de máscara facial pelo chefe do poder público federal e a realização de visitas signifique endossar aqui tem um errinho de concordância signifiquem endossar comportamentos sociais contraditórios à promoção da saúde? Olha, bom, isso não se imagina, né, doutor? Isso é um fato. Se não, daqui a pouco você vai escrever. Embora se possa imaginar que a soma do quadrado dos catetos seja igual ao quadrado da hipotenusa, isso não se imagina. Isso é. comportamento que provoca aglomeração sem máscara não se imagina que possa ser contrário à saúde. Isso é contrário à saúde. se eu fosse seu professor de redação é a hora em que eu fazia um círculo vermelho com uma observação. Vem falar comigo. Senta aí. O que você quis dizer aqui? Ah, não sou. Ainda bem. Aí ele diz não se verifica imperatividade ou obrigatoriedade voltada aos cidadãos ou administração pública em geral. Vocês notaram que o procurador aqui disse que não é obrigado a usar máscara? Ah, não? Então, eu vou ler para o senhor o artigo 3A da lei 13.979 lei esta 13.979 que foi mudada alterada pela lei 14.019 e ambas o texto original e a alteração sancionadas pelo presidente da república. E lá está escrito é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal etc, etc e aí estabelece todos os itens em todas as circunstâncias em que o uso da máscara é obrigatório. Vale o bem. Oi. Você que é o meu candidato a Padre Vieira. Olha só. Vale o bem. Como é que eu conciliou a informação a afirmação do Aras como não se verifica imperatividade ou obrigatoriedade voltada aos cidadãos para os de máscara com é obrigatório manter boca e nariz coberto por máscara. Tem que ser que nem Daiane dos Santos com duplo twist carpado. É isso. Exatamente. O duplo twist carpado retórico. E aí sai cantando brasileirinha. É brasileirinha. O meu Deus também entusiasma. quer dizer, doutor Aras, que a adesão ao bolsonarismo ou a busca pela recondução ou o que seja ou seus sentimentos subjetivos ou seu solipsismo judicial o 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 que é solipsismo né então é ou a sua necessidade de recondução a sua vontade de recondução ou a sua conversão espiritual bolsonarismo ou o seu solipsismo judicial consegue transformar a expressão é obrigatório manter boca e nariz coberto por máscara de proteção só transformou isso em não se verifique imperatividade obrigatoriedade voltada aos cidadãos ou administração pública e geral para os demais até o sentido das palavras se perdeu é isso então agora obrigatório quer dizer não obrigatório nós estamos por um acaso na nova língua do livro 1984 de George Orwell em que as palavras devem ter o sentido contrário aquilo que de fato significam não não é possível se tiver o solipsismo aí é aquela doutrina segundo a qual a única realidade existente é o eu e suas sensações então os demais elementos são participantes meros participantes do seu mundo isso então o solipsismo o que que é não existe realidade objetiva só existe o eu existe aquilo como eu sinto ah Bob Furu ia sentir que a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa pronto é o solipsismo geométrico ah então estamos diante do solipsismo judicial o solipsismo vocabular entendeu assim não é possível doutor e o senhor note e não faço isso só para que me considere isento porque eu já disse eu não estou nem aí faz língua de trapo quando eu acho que o senhor faz a coisa certa eu venho aqui e digo é a coisa certa agora o senhor tem feito muita coisa errada mais coisas erradas do que certas e algumas delas francamente constrangedoras e isso é um dos elementos que acabam contribuindo para corroer a democracia e infelizmente quando o senhor recebeu uma crítica muito dura concorde eu ou não com ela não interessa o senhor preferiu processar o seu crítico um processo que o senhor obviamente vai perder mas que demonstra inclusive baixa tolerância para o contraditório isso não é bom para o ministério público não é bom para a independência que há de ser independente dos poderes o ministério público há de ser dependente das leis aí sim eu sou contra o ministério público também que acha que é uma corporação acima dos outros poderes até porque nem poder ele é agora nós não podemos ter um procurador geral da república que se transforme em mero anexo dos interesses às vezes nem sempre republicanos do presidente falado? falado